A UFMS firmou parceria com a PaxMS para o Programa de Doação de Corpos, iniciativa discutida desde 2009 e que agora foi oficializada. Um recurso a mais para reforçar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O reitor Marcelo Turini recebeu alunos da UFMS, que farão intercâmbio na cidade do Porto, Portugal, pelo Acordo Mobilidade Acadêmica Internacional. Como convidado, o reitor participou da solenidade de descerramento da foto da economista Nilde Brum, na Galeria de Homenageados do Conselho Regional da Categoria. E esteve presente na abertura do 14º Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, que este ano abordou o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Em outra agenda da semana, o reitor recebeu o professor Laércio Alves Carvalho, novo reitor eleito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que tomará posse no dia 26 de setembro. Essas são as notícias da semana no seu Radar UFMS.